Sessão da Câmara de Vereadores de Carpina acontecendo aqui no auditório da Prefeitura devido a reforma da Casa do Tomorilu Silva o vereador Marcinho do Pastel apresentou um requerimento de pavimentação para a Rua José Salles no bairro Novo em Carpina e também foi para a tribuna da Casa do Tomorilu Silva em relação a situação da compésia vereador Boa noite Maílson, boa noite a todos carpinenses, positivo Maílson Hoje aqui nesta casa eu usei a tribuna fazendo um pedido a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira que ela dê mais uma olhadinha aqui para o Carpina e para outras cidades que também estão sofrendo com a situação do abastecimento de água onde Carpina o povo está sofrendo, muitas pessoas não tem condições de estar comprando mil litros de água praticamente de três em três dias então hoje aqui eu fui para a tribuna pedir a governadora do estado que ela resolva a situação da água de Carpina eu acredito que vai ser resolvido agora, sei que já passou outros governos aqui que não é de hoje essa situação ela está com um ano e dois meses, eu sei que a situação para se resolver não é fácil, a obra é grande mas eu acredito que ela vai resolver, eu estou aqui hoje cobrando a ela então também vi que o deputado do estado do Augusto Gouveia teve ontem um programa da rádio aqui de Francisco Júnior onde ele falou que também está destinando emendas para ajudar na situação aí, na reforma aí da central de tratamento para abastecer a nossa cidade, então eu acredito que vai ser executado e agora eu peço que seja o quanto antes, que o povo não aguenta mais o povo está sofrendo muito com falta de água em Carpina então governadora, estou hoje aqui lhe cobrando, quero estar amanhã aqui lhe agradecendo pelo serviço prestado ao povo de Carpina através da Compesa e também coloquei um requerimento para a rua José Salles no bairro Novo onde já coloquei várias vezes aqui desde 2019 que eu coloco esse requerimento onde já foi aprovado várias vezes pelos vereadores e segue todas as vezes para o prefeito e espero agora que mais uma vez que eu coloquei aqui vá para o prefeito e ele executa esse serviço, que choveu ultimamente já não está dando nem praticamente para passar a pé quanto mais de carro e de moto, então peço ao prefeito que execute essa obra na rua José Salles no bairro Novo, que o povo de Carpina vai agradecer muito Assim, um grande abraço, até a próxima amigo Um abraço, muito obrigado Valeu, esse é o vereador Marcinho do Pastel falando aqui conosco após a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina